Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre família. Você sabia que a nossa família é presente de Deus para nós? Isso mesmo! Cada um de nós tem a sua família. E certamente as nossas famílias são diferentes. Existem famílias grandes, com muitos irmãos e famílias pequenas. Conta para a tia Pri, como é a sua família? Quantas pessoas moram na sua casa? Quantos irmãozinhos você tem? Mas eu quero que você saiba que cada família é especial, porque é um projeto de Deus. Mas, como será que foi criada a primeira família? Quem será que fazia parte dela? E onde será que eles moravam? Vamos descobrir? Então, fica ligadinha aí na história! Você sabe quem inventou a lâmpada? Foi um homem muito inteligente, chamado Thomas Edson. E você sabe quem inventou o telefone? Ah, esse também foi um verdadeiro gênio, Graham Bill. Agora, quero ver quem sabe essa. Quem foi que criou a família? Isso mesmo! Foi Deus, o grande Criador. Foi no coração de Deus que nasceu a ideia da primeira família. Vamos ler na Bíblia para saber como isso aconteceu? Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26 ao 28, que diz assim, Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Domine sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem rente à terra. Nós já aprendemos no início da aula que quem teve a brilhante ideia de criar a família foi o próprio Deus. Tudo começou lá no Jardim do Éden. Alguém se lembra de algo desse jardim? Muito bem, esse era um jardim muito bonito e lá morou o primeiro homem que Deus criou. E qual era o nome dele? O nome dele era Adão. Ele trabalhava com alegria ali no jardim, cuidando de todos os animais. E ele deu o nome a cada um deles. Mas um dia, Deus percebeu que Adão estava muito sozinho. O cachorrinho tinha cachorrinha, o macaco tinha macaquinha, o leão tinha leoa, mas Adão não tinha ninguém. Deus, de forma especial, fez com que Adão dormisse muito e tirou uma costela de Adão, formando a mulher. E quando o primeiro homem, Adão, acordou, teve uma grande surpresa. Lá estava a primeira mulher. Alguém sabe o nome dela? Ela era Eva. E ele ficou muito feliz. Agora, Adão tinha uma companheira. Alguém parecido com ele. Talvez tenha mostrado os animais para ela. Passeado pelo jardim e conversado sobre a ordem que Deus havia dado. Vocês se lembram qual era a ordem de Deus? Deus havia ordenado que da árvore que estava no meio do jardim, eles não deveriam comer. Deus disse também que eles deveriam ter filhos. Que maravilha teria sido para a primeira família viver ali no jardim. Mas Adão e Eva desobedeceram a Deus, comendo do fruto proibido. Por isso, não podiam mais viver ali. Deus os expulsou. Mandou com que eles fossem embora do jardim. Sabemos que o pecado tem consequências. Ele nos afasta de Deus. Quantas vezes sofremos por causa do nosso pecado? Mas Deus prometeu a primeira família, que enviaria Jesus Cristo para derramar seu sangue e perdoar todos os pecados. Depois que Adão e Eva saíram do jardim, Eva teve dois lindos bebês. Um se chamou Caim e o outro Abel. Caim gostava do campo, de cuidar das plantas. Abel gostava de cuidar das ovelhinhas. Eles eram muito diferentes um do outro. E certa vez, Caim sentiu ciúmes de Abel e o matou. Que coisa horrível! Você também não precisa ser igualzinho em tudo as outras pessoas da sua família. Não é verdade? Todo mundo é diferente. Mas não é preciso brigar por isso. Vocês devem amar uns aos outros, conforme Jesus nos ensinou. Em Mateus 22,39, diz Ame os outros como você ama a você mesmo. Adão e Eva tiveram outros filhos, e eles cresceram. E esses filhos tiveram outros filhos. Assim, Adão e Eva foram vovô e vovó. E seus netos tiveram outros filhos. E dessa forma, continuou a história das famílias. Você e eu também temos a nossa família. E não importa se a sua família é diferente da minha, ou diferente da dos seus coleguinhas. O importante é que ele é um presente de Deus para nós. Somos diferentes do nosso irmão ou irmã. Olhe para a sua mão agora. Você já observou que todos os dedos da sua mão não são iguais? Mas precisamos de todos eles. Assim é a família. Cada pessoa é diferente. Mas são todos igualmente especiais. Por isso, quando você cuida do irmãozinho mais novo, divide o brinquedo com ele, não responde mal para o papai e para a mamãe, obedece a vovó, está demonstrando amor e união. Vamos mostrar a nossa família que a amamos? E lembre-se, foi o próprio Deus quem criou a família. E devemos ser gratos por ela. Vamos agradecer a ele agora? Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela família especial que o Senhor planejou para mim. que possamos estar sempre juntos, unidos em amor, para a honra e glória do Senhor Jesus. E um versículo para decorar. Josué 24, 15 Eu e minha casa servimos ao Senhor. Vamos repetir? Eu e minha casa servimos ao Senhor. Isso mesmo, amém. Vocês viram que história linda? Só Deus é tão maravilhoso e tão criativo. Porque Ele planejou uma família especial para você. E Ele planejou também uma família especial para mim. Para se amar e se ajudar. Isso mesmo. E é bom que estejamos unidos e alegres em família. Amém? E para o desafio dessa semana, a Tia Pri quer que o papai e a mamãe mandem uma foto da família inteira no WhatsApp e um pedido especial de oração para estarmos juntos orando. Amém? E depois dessas fotos, nós vamos colar no nosso mural, na nossa salinha, para estarmos sempre juntos orando por cada família especial que Deus planejou. Amém? Então, um beijo bem grande e até a próxima aulinha.